Chuvinha Marota em Sampa, Raio de Trovões O pessoal jogando UNO! UNO! Aí aqui... Religião Gamer O pessoal joga cartinhas aí O pessoal não é só no LoL O pessoal não é só no LoL Ele jogou esses dois aqui Vai ser colocador Religião Gamer Senhores, por favor, pro vídeo aqui ficar interessante Cadê o Dudu? Dudu Baleia, Dudu Baleia Família tá reunida A mim tá aqui hoje também Hora da graça ali Cadê o Dudu Baleia? Por que o Dudu Baleia não está presente no seio familiar? Quem vai responder? Quem tem coragem de responder? O LoL Não fica com ela, tem que chegar no ouro Então... Então é totalmente normal Então é totalmente normal trocar a família por jogo É isso? O cara tá subindo gelo lá Então tá certo o Dudu Baleia Olha aí Dudu Baleia O Ney tá aqui Olha o Ney O Ney nunca vem aqui Quando vem o senhor falta pra jogar LoL Olha aí Olha aí O Lucas já como um bom administrador Usando frases prontas Né? Olha lá ó São Dudu Baleia Tá errando na missão Dudu Olha lá O melhor amigo do Primo Olha lá ó Olha lá ó É igual o Primo É igualzinho até pior Olha lá Ele não martela muito o Dudu Porque ele sabe que faria a mesma coisa se tivesse no lugar do Dudu Jogando um LoLzinho Depois que ele joga o Racket Jogue... Jogue LoL E vão pro inferno Jogando o Racket Tá? Dele pro inferno É isso, essa é a geração aí Mas tem que ver que o Eduardo é... Ele tá com 120 Mega É isso, senhores, é isso Deixa eu desligar que a gente fica triste com os vídeos desses